No Update News Mobile, dessa semana, eu te trago a inserção dos indicadores estocásticos no seu Profit Mobile. Com eles, você confere em qualquer lugar com seu smartphone momentos de compra ou venda excessivos. Vamos ver como inseri-los? Bom, então vamos fazer a abertura de uma janela gráfica. Para isso, vamos no menu e clicar em Gráficos. Agora, no ícone dos indicadores, o segundo à esquerda, nós vamos visualizar os novos indicadores, o lento, pleno e rápido. Esses indicadores estocásticos são de uma família que ajudam a identificar situações de compra e venda excessivas, normalmente acima de 80 e abaixo de 20, o mercado se torna vulnerável a correções. Já o novo indicador, momento estocástico, ele é baseado no oscilador estocástico e relaciona o fechamento atual com o ponto médio da diferença entre a mínima e a máxima do período determinado. Para inseri-lo, qualquer um desses, clicamos apenas no indicador e em Nova Janela. E pronto! Agora, para alterar qualquer configuração desses indicadores, clicamos novamente no ícone e vamos no ícone de ferramenta do indicador em questão. E podemos fazer, então, a mudança que queremos. E clicando em Salvar. Tchau, tchau!